Vamos dar uma olhada na representação da entropia para que a gente entenda um pouco melhor quais vão ser os procedimentos que a gente vai ter que fazer para buscar essas novas representações da termodinâmica. Vamos lá. Dado toda essa motivação física que eu coloquei aqui, de reações químicas e tudo, qual foi a moral da história? A moral da história é que gostaríamos de descrições da termodinâmica, representações da termodinâmica, que não aparecessem DU, DV e DN somente. A gente gostaria de algumas representações que aparecessem, por exemplo, DT e DP. Não somente isso. Nessas representações, a gente tem que ter alguma equação fundamental. E essa equação fundamental, neste nosso contexto das reações químicas, que tem temperatura e pressão constante, essa nova equação fundamental, digamos assim, que eu vou representar com F, ela teria que depender, por exemplo, da temperatura, da pressão, e nesse caso, sei lá, do número de partículas. Vamos supor que nessa nossa reação química, o número de partículas do sistema continua igual. Então, é natural também a nossa equação fundamental, a nossa descrição também ter o DN. Mas também pode ser que você esteja descrevendo outros sistemas físicos que somente a temperatura seja constante. Certo? Somente a temperatura, o volume e o número de partículas sejam fixados. A pressão, não. Então, você precisaria de uma descrição, em termos de uma equação fundamental, que dependesse da temperatura, do volume e do número de partículas. Da mesma forma, pode ser que você esteja descrevendo um problema que a temperatura não seja mais fixada, mas a pressão é. Aí, no caso, sei lá, as grandezas constantes no seu problema são energia, pressão e número de partículas. Então, você precisaria de uma descrição em termos de uma outra equação fundamental, que seria em termos de energia, pressão e número de partículas. Enfim, eu acho que aqui a ideia se estão pegando. Sempre que a gente vai descrever algum sistema que tenha os parâmetros constantes, nós gostaríamos de equações fundamentais e representações da termodinâmica que tenham as coordenadas nas equações fundamentais consistentes com as grandezas que são mantidas constantes nos processos. Além disso, por obviedade, essas equações têm que conter a mesma informação que essa equação daqui possui, da entropia em termos da energia, volume e número de partículas. Por quê? Porque se, ao descobrir essas funções aqui hipotéticas, F1, F2, F3, a gente tenha menos informação do que tinha a expressão da entropia em termos da energia, volume e número de partículas, esses caras não vão ser equações fundamentais. Para que eu consiga escrever uma representação da termodinâmica, eu preciso que cada uma dessas expressões contenham todas as informações do nosso sistema termodinâmico. Eles têm que ter a mesma informação da função da entropia, justamente porque eles são representações diferentes da termodinâmica e eles têm que ser equações fundamentais. Para que a gente possa obter equações fundamentais com essas dependências daqui, eu vou utilizar um procedimento matemático muito conhecido, que é o que a gente chama de transformada de Legendre, o nome aqui dessa nossa aula. O que é a transformada de Legendre no ponto de vista matemático mais geral? Para que aí sim eu possa apresentar matematicamente o que é, para que a gente possa construir essas representações. A ideia da transformada de Legendre é o seguinte, imagine que você tem uma função y que depende de uma certa coordenada x. E aí, vamos supor também que a derivada de y com relação a x eu vou chamar de p. Pode ser que em determinadas situações eu gostaria de conter, eu gostaria de que a minha função y de x fosse uma função de p e não de x. Ou seja, existem situações em que eu gostaria de trocar a dependência da minha função pela derivada da minha função em relação a essa coordenada. Então o que a gente gostaria seria, entre aspas, de um y de p. Eu gostaria de poder trocar o x pelo p. Porém, se você só substituir o valor da derivada na função, o que você vai obter, que seria esse tal y de p, seria uma equação diferencial. Certo? Então, você deve se lembrar, toda vez que você tem uma equação diferencial, você tem que resolvê-la. E para que a solução seja única, você tem que colocar uma condição inicial. Ou seja, se você simplesmente pega a derivada e joga na sua função inicial para que você mude a dependência de x para uma dependência em p, você vai perder informação, porque você vai precisar de condições iniciais. Então, qual que é a ideia? A transformada de Legendre é um procedimento que nos permite fazer essa troca, permite descrever a informação contida nessa função em termos da derivada ao invés da posição, ao invés da variável x. Ou seja, a transformada de Legendre é um procedimento que troca uma função y de x por uma nova função, que eu vou chamar de psi, que dessa vez depende da derivada. Então, a transformada de Legendre, ela pega a sua função antiga, transforma em uma nova função com a mesma informação que a anterior, porém, essa sua nova função, ela vai ser agora uma... ela vai depender da derivada da sua função inicial. Ok? Aí, no caso, é possível mostrar aqui, se você pega a transformada de Legendre de y, ela vai dar esse psi. E se você pega a transformada de Legendre do psi, ele retorna para o y. Então, duas transformadas de Legendre, perdão, retornam à mesma função. Ok? E esse tipo de procedimento é exatamente o que a gente gostaria de fazer nesse contexto da termodinâmica. Porque, olha só, quais são as duas representações que a gente já trabalhou até o momento? Foi a da entropia da energia. Na prática, uma é obtida a partir da outra. Mas qual é a da entropia? É 1 sobre T, Du, mais P sobre T, Dv, menos Mi sobre T, Dn, enquanto a da energia, ela vale T, Ds, menos P, Dv, mais Mi, Dn. Então, perceba o seguinte, se eu estou querendo que a minha equação fundamental ela contenha, por exemplo, temperatura e pressão, que foi toda a motivação a partir das reações químicas que eu descrevi aqui, uma maneira natural de fazer isso e obter, ainda assim, uma equação que contenha todas as informações desses caras, que são equações fundamentais, é fazer uma transformada de Legendre da energia. Por quê? Porque se eu faço uma transformada de Legendre da energia, eu vou estar trocando a variável pela sua derivada. Eu vou estar trocando a variável pela sua derivada. Certo? E faz sentido fazer essa troca mesmo. Por quê? Porque, olha só, a ideia da gente querer uma equação fundamental que tivesse, por exemplo, a temperatura, é porque a temperatura ela é mantida fixa. e que a ideia de que você querer uma equação fundamental que tivesse a pressão na dependência, é porque a pressão, nesse nosso exemplo da reação química, manteve constante. Agora, olha só, vamos pensar. Se a temperatura ela é mantida constante, tem que ter troca de calor dessa nossa reação química ou do nosso sistema de interesse físico com o ambiente. Olha só, voltando aqui na reação, se essa reação química ela é exotérmica, por exemplo, a tendência dessa energia liberada é aquecer a sua reação química. Porém, ela não vai aquecer a sua reação química ao ponto de mudar a temperatura porque a temperatura ela é fixa. Então, para que a temperatura não varie, ele tem que liberar essa energia para o ambiente e essa energia liberada em forma de calor. Agora, calor está relacionado com o quê? Está relacionado com a entropia. Certo? O que significa? Significa que se você quiser manter a temperatura constante, você não consegue fazer isso mantendo a entropia constante. Então, faz muito sentido você querer trocar a entropia pela temperatura porque você vai estar trocando uma grandeza que você sabe que não é constante no seu problema para uma que você sabe que é constante no seu problema. A mesma coisa poderia ser feita aqui em cima. Se existe troca de calor com o ambiente, existe troca de energia. Você não consegue manter a temperatura constante sem que haja troca de energia. E a mesma coisa pode ser feita aqui também com a parte do volume. Se você mantém a pressão constante, você tem que permitir troca de volume. Se você faz o volume ficar constante, você tem que permitir troca de pressão. Então, na prática, essas coordenadas daqui, essas variáveis conjugadas que é T, S, P, V, Mi e N, se você varia uma, a outra pode ser mantida constante e vice-versa. Mas você não pode manter as duas constantes simultaneamente. Então, faz muito sentido você realmente trocar a coordenada pela sua conjugada. Aí vem a questão. A gente vai fazer a transformada de legenda da entropia ou da energia. obviamente vai ser de energia. Por quê? Porque se eu fizer a troca aqui, olha só, a minha entropia, ela é uma entropia que depende de U, V e N. Se eu faço a transformada de legenda desse cara, eu vou obter uma nova função que vai ser uma equação fundamental também porque ela contém toda a informação que vai ser uma função de quê? De 1 sobre T. Vai ser uma função de 1 sobre T. De P sobre T. Por exemplo, que, sei lá, se eu faço a transformada de legenda... No caso, quando a gente faz a transformada de legenda, você pode... você não precisa trocar todas as coordenadas. Mas se eu quisesse uma função que ao invés da energia e do volume tivesse temperatura e pressão, eu teria esse tipo de expressão. Olha só que horrível. Esse cara daqui não depende da temperatura e da pressão. Depende de 1 sobre temperatura e da razão da pressão com a temperatura. Agora, se eu parto exatamente da energia é uma função de S, V e N. O que esse cara daqui está falando é que a função que eu vou obter, olha só, vai ser uma função realmente da temperatura, da pressão. E, por exemplo, aqui se eu não troco, sei lá, do número de partículas. Mas o ponto que eu quero dizer é que quando você usa a energia para fazer a transformada de legenda, a nova variável que é a derivada da que você vai trocar, ela já é exatamente o que a gente quer ter na equação fundamental. Então, nós vamos fazer as transformadas de legenda na energia. E, a partir disso, como nós estamos fazendo transformada de legenda nesse cara daqui, nós vamos obter outras equações, outras equações fundamentais, porque a transformada de legenda, ela contém toda a informação, ela preserva toda a informação contida na sua função inicial. E, além disso, a gente vai ter equações fundamentais que dependem da temperatura, da pressão, talvez, do potencial químico, dependendo da situação que você estiver envolvendo. Aqui eu não tratei muito do potencial químico porque ele não é tão comum para a gente. Mas, enfim, a transformada de legenda é exatamente o que a gente está buscando. Obter uma equação com a mesma informação, só que agora em termos de novas variáveis que são as variáveis que eu quero. Então, dado tudo isso, o que eu vou fazer com vocês aqui agora é escrever como é feita a transformada de legenda. Suponha que nós temos aqui uma função y de x, descrita aqui por este gráfico daqui, por exemplo. Então, a gente tem uma função y de x dada por esse gráfico daqui como exemplo. e, no caso, eu gostaria de representar essa função y de x em termos do parâmetro p. Eu gostaria de escrever uma função que dependesse somente de p, sendo que p é a derivada de y. Ou seja, eu gostaria de trocar exatamente a dependência em x pela dependência na derivada sem perder informações. como é que seria o primeiro raciocínio de como é que a gente poderia reconstruir isso? O primeiro raciocínio que poderia vir é o seguinte, uma função do tipo y de x a gente constrói ela a partir do par ordenado xy, certo? Para cada valor de x você escreve qual é o valor de y correspondente e aí o conjunto desses pares ordenados vai ser exatamente o conjunto desses pontos daqui e vão corresponder exatamente à função. O primeiro raciocínio que poderia vir é, ao invés de escrever o valor de x e o seu y correspondente que eu vou fazer é o seguinte, para cada valor de x eu vou colocar na verdade o valor da derivada e aqui eu vou colocar depois o valor da função. Então essa seria uma maneira natural de você trocar a dependência de x pela derivada. Porém, ao fazer isso daqui a gente perde informação. Por quê? Porque se você desenha esse mesmo gráfico aqui, se você pega a mesma função só que transladada para cima, certo? Então, por exemplo, você pega a função e soma 5, ok? Vamos supor que daqui até aqui você somou 5. Então essa sua nó essa nova função daqui que eu escrevi essa aqui corresponde a y mais 5. Só por suposição, né? No caso, subir 5 aqui. Para cada um desses pontos x a derivada vai ser exatamente a mesma. Então perceba que a gente perde informação se a gente só fizer dessa forma. Porque esse cara daqui corresponde a um conjunto de funções todas elas separadas entre si por algum fator constante por exemplo. Então a gente perde informação. Então como é que é uma maneira da gente poder representar exatamente toda a informação da função y porém em termos de uma função que dependa da derivada e não da variável x de fato. A maneira que a gente tem que fazer isso é descrever a função em termos da derivada porém o ponto onde a derivada intercepta o eixo y. Ou seja, por exemplo, deixa eu desenhar aqui. Imagina que esse ponto daqui vou lá, eu vou fazer o seguinte é mais fácil desenhar ao contrário. Essa reta daqui é a reta que tangencia este ponto daqui. Portanto, se eu pego aqui a tangente desse ângulo θ tangente desse ângulo θ esse cara daqui vai me dar a derivada neste ponto x daqui. Ok? A transformada de Legendre nada mais é do que no caso essa função si de p que é a transformada de Legendre da função y de x nada mais é do que a função que vai descrever este cara daqui. para cada valor de derivada que tiver aqui diferente para cada ponto que a gente pegar esse cara daqui vai corresponder ao nosso si de p. Ok? E de fato tendo descrevendo essa função daqui essa função que a princípio é a função y de x em termos das derivadas p e onde elas se intersectam eu consigo mapear completamente a função. Por quê? Porque se eu pego o conjunto dessas retas daqui que tangenciam como é que elas vão ser? Nesse ponto daqui que eu acabei de desenhar nesse ponto daqui a derivada é representada por essa reta daqui então nesse ponto daqui vai estar correspondendo exatamente a informação desse ponto da função. A partir daqui deixa eu pegar um outro ponto deixa eu colocar aqui em verde esse cara daqui ele vai corresponder à derivada neste ponto daqui opa vai corresponder à derivada nesse ponto daqui vou pegar uma outra cor esse cara daqui por exemplo vai corresponder opa esse cara daqui aqui embaixo vai corresponder à derivada neste ponto daqui ok? Então perceba que aqui no caso quando a função aqui no caso quando a função tem uma concavidade bem definida eu tenho aqui uma relação de um para um cada ponto aqui do intercepto vai ser exatamente correspondendo a um ponto daqui ou seja quando a concavidade da função é bem definida no caso aqui mesmo se a concavidade não for bem definida não tem problema a única questão é que esses pontos daqui podem dois pontos aqui do intercepto pode corresponder ao mesmo ponto aqui da função mas isso não é exatamente um problema porque quando você pega as funções o ES energia e entropia como equações fundamentais elas tem concavidade bem definida então isso daqui é possível ser feito de maneira bem definida sem que você tenha ambiguidades e tudo ok? eu estou pulando esses detalhes técnicos porque exatamente para que essa revisão termodinâmica não fique muito pesada mas o ponto aqui é que a gente está trocando cada um dos pontos pelo exatamente o ponto na qual a derivada intersecta exatamente aqui a função se a gente pega o conjunto de todas as de exatamente todas essas retas daqui que tangenciam a função se eu vou pegar todas as derivadas aqui o que eu vou ter? eu vou ter exatamente eu vou conseguir reconstruir toda a função eu vou ter aqui um conjunto de retas tangentes que no final de contas acabam reconstruindo essa função como um todo então a função C de P que é a transformada de Legendre da função Y de X ela de fato corresponde é uma maneira de você representar toda a informação que contém na função Y de X porém em termos da derivada da sua função ok? aí agora beleza qualitativamente comentei aqui com vocês quem que é esse se exatamente é o ponto exatamente a função aqui de onde as retas tangentes vão intersectar o eixo Y e tudo mas quem que é essa função de fato? como é que eu faço para calcular ela? porque afinal de contas a gente quer saber quem que é esse Psi a gente quer saber calcular a transformada de Legendre para poder fazer isso eu vou apagar aqui essas outras transformadas aqui só para poder ficar menos poluído o desenho como é que a gente faz para pegar a função Psi de P olha só a função Psi de P que é exatamente a transformada de Legendre da função Y de X para a gente obter exatamente aqui a nossa função Psi o que a gente faz? o Psi corresponde a este ponto daqui esse Psi corresponde exatamente a esse valor daqui Y de X ok? então Psi de P vai corresponder exatamente ao Y de X associado a esse Psi de P ok? porém eu tenho que subtrair essa quantidade daqui como é que eu subtraio essa quantidade? quanto é que ela vale? essa quantidade daqui ela corresponde exatamente a esse cateto daqui a esse cateto daqui que é o cateto oposto a esse ângulo θ certo? a partir da inclinação da reta tangente agora como é que eu faço para poder obter esse cara daqui? esse cara daqui ele é definido a partir desse ponto Y de X e para esse ponto X em específico ok? então para cada ponto X a gente consegue definir um triângulo dessa forma a tangente do ângulo θ ela vai valer o que? ela vai valer esse ΔY ok? dividido pelo valor de X da função necessariamente agora quem que é tangente de θ? tangente de θ é o valor da derivada da função naquele ponto então no final de contas esse Psi de P que corresponde a esse ponto que tem um certo valor X e um certo valor de função Y de X ele pode ser calculado como? pega o valor de Y de X e reduz esse cara daqui que é o nosso ΔY ok? agora quem que é o ΔY ΔY ele vai valer PX então a nossa transformada de legenda ela vai ser Y menos PX ok? menos derivada vezes a variável no caso aqui da função Y mas perceba que aqui eu estou colocando o que? aqui esse cara daqui é o Psi de P ok? é o Psi de P e aqui eu tenho Y de X e aqui eu também tenho X então perceba que esse cara daqui ainda depende de X então na prática o que eu tenho que fazer? eu tenho que pegar essa expressão e trocar agora de fato o X pelo P para poder fazer isso daqui eu calculo explicitamente quanto é que vale a derivada de Y com relação a X esse cara daqui é uma função de X ok? esse cara daqui é uma função de X porque Y de X é uma função de X então se você deriva em relação a X continua uma função de X a partir desse cara dessa expressão você consegue escrever você consegue isolar o X como sendo uma função de P e esse X como função de P você vai jogar aqui em cima então a transformada de Legendre da nossa função Y de X vai ser uma função Psi que é calculada como Y menos PX em conjunto com a condição de que P vale DY DX ok? então esse cara daqui define quem é a nossa transformada de Legendre ok? no ponto de vista matemático mais geral ok? então isso aqui é a definição de transformada de Legendre para que isso daqui não fique muito abstrato vamos colocar aqui um exemplozinho simples ok? exemplo vamos supor que a gente tenha uma função Y de X uma função quadrática uma função quadrática geral AX2 mais BX mais C dado uma função aqui como é que eu faço qual é a transformada de Legendre dessa função só para a gente entender se a gente pegou a ideia então bom primeira coisa que a gente tem que fazer a nossa transformada de Legendre ela vai ser a própria função Y menos a derivada vezes X OK? então o que eu tenho que fazer aqui agora eu tenho que saber quem que é essa derivada em função de X OK? então olha só quem que é a nossa derivada aqui de Y com relação a X nossa derivada vai ser 2AX mais B somente isso certo? por consequência a gente sabe que o que? a gente sabe que o X vai ser igual a o que? vai ser P menos B dividido por 2A então esse cara daqui define a nossa transformada de Legendre então o que a gente faz? pega esse cara e substitui aqui aí a gente vai ter um Y que vai depender somente da nossa variável P que é exatamente a transformada de Legendre então ou seja a nossa função aqui se de P é a transformada de Legendre da função Y de X vai ser igual a o que? vai ser A então olha só aqui Y menos PX então o Y vai ser AX2 então A X 2 mais B X mais C menos P vezes X que vale o que? P menos B sobre 2A aí agora perceba que aqui eu tenho uma função que contém somente informação somente a variável P e não mais a variável X então esse cara daqui é a nossa transformada de Legendre aqui só para poder poupar se você faz o desenvolvimento aqui o que a gente vai obter? a gente vai obter aqui que o nosso Psi de P ele vai ser igual a menos 1 sobre 4A P quadrado mais B sobre 2A P menos B2 sobre 4A mais P então esse cara daqui é a transformada de Legendre da nossa função aqui Y é igual a AX2 mais BX mais C então aqui eu estou representando a mesma informação contida nessa função porém em termos da derivada daquela função então essa função Psi de P ela tem a mesma informação da função Y de X que é a nossa transformada de Legendre então espero que tenha ficado clara essa ideia da transformação de Legendre mas bom dado aqui esse exemplo eu encerro portanto a aula de hoje o meu objetivo com essa aula era motivar as transformadas de Legendre no ponto de vista termodinâmico defini-las e também defini-las matematicamente como eu fiz aqui o que eu vou fazer com vocês nas próximas aulas mais especificamente na próxima aula vai ser definir o que nós chamamos de potenciais termodinâmicos que são exatamente as outras representações da termodinâmica em termos de novas equações fundamentais depois que eu defini as equações fundamentais eu vou mostrar para vocês como é que a gente resolve os problemas entre aspas centrais da termodinâmica adaptados para os contextos em que esses potenciais termodinâmicos são usados ao invés da entropia os potenciais termodinâmicos que eu vou definir com vocês na próxima aula eles são transformados de Legendre da função U da energia em termos de S, V e N que é uma equação fundamental no caso vou fazer uma transformada de Legendre somente para a primeira variável somente para a segunda variável para as duas primeiras enfim dá para fazer um conjunto dessas transformadas de Legendre que vão retornar diversos diversos potenciais termodinâmicos diversas energias livres que talvez você esteja lembrado a entalpia que é muito comum no estudo da química é uma das energias livres é a transformada de Legendre da energia no que diz respeito a essa segunda coordenada a gente também tem a energia livre de Helmholtz que vai ter um papel fundamental principalmente quando a gente for falar do ensemble canônico lá na aula 3 no contexto de mecânica estatística mesmo vai ter o grande potencial termodinâmico muito importante também na parte principalmente quando vai trabalhar com gás de fótons enfim na próxima aula eu vou mostrar para vocês então quais são essas outras equações fundamentais e aí a gente vai encaminhando para as últimas aulas aqui da nossa revisão termodinâmica e aí Obrigado.